E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo, falo sobre a liberação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV 2021. Muita gente aqui no estado do Rio de Janeiro ainda não conseguiu o documento. Lembrando que, a partir deste ano, o CRLV será apenas digital. No entanto, quem quiser pode imprimir o documento, porque o DETRAN não vai mais imprimir o documento. Embora continue cobrando a Guia de Regularização de Taxas, a GRT, para liberar o documento. Só que muitos proprietários de veículos ainda não conseguiram a liberação do documento, mesmo pagando a taxa. Por que isso está acontecendo? Porque o sistema está sendo atualizado periodicamente, mas não suficiente para atender a demanda. Inclusive, já está disponível o calendário para o licenciamento anual em 2021. Ele foi dividido em quatro datas. Lembrando que, este ano, por determinação do governo federal, não será cobrada a taxa. A taxa do seguro DPVAT referente ao licenciamento de 2021. Mas a Guia de Regularização de Taxas, a GRT, no valor de R$ 219,37, obtida através do site do DETRAN ou do Banco Bradesco, tem que ser paga. Aqui no canal, já tem um vídeo ensinando como emitir a GRT e você pode ver clicando no card. O CRLV 2021 só vai ser liberado após a compensação das taxas. É quando o usuário fica apto para usar o documento digital, informa o DETRAN. Este acesso é feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo site do DENATRAN. Então, pessoal, se você já pagou a GRT e ainda não teve o documento liberado, é muito provável que isso não aconteceu ainda por conta da atualização do sistema. Verifique se o aplicativo que você está usando está atualizado. Meu cunhado já conseguiu o CRLV 2021, mas demorou para ser liberado. Então, haja paciência. Espero ter ajudado vocês. Deixe seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino. Obrigado pela audiência.